O senhor tá indo pra ver como que é esse modelo, um jatinho de água bem fininho Olha quanto tava sujo esse banco Fala galera, beleza? Aqui eles estão vendo a área E no vídeo de hoje eu vou fazer aqui um inbox galera, isso mesmo Olha que acabou de chegar aqui pra mim da Cacher A nova extratora deles aí, profissional aqui A Puse 4 barra 15 Cresc, isso mesmo Isso aqui é uma extratora profissional, ela faz aqui a limpeza em estofados Limpa o tapete da casa, limpa o tapete do carro, limpa o sofá, limpa banco de carro E ainda vem vários acessórios pra tá fazendo vários tipos de limpeza E o legal dessa máquina aqui, que ela é bem compacta Ela tem uma capacidade de 15 litros de água Então ela faz inspiração tanto em água, em pó E eu vou mostrar ela em detalhes aqui pra vocês Vou limpar o banco do carro pra gente ver se realmente funciona E eu vou fazer diversos testes aqui E o legal dessa extratora aqui, que mesmo ela sendo profissional Ela tem um ótimo preço, então é bem acessível, né Pra gente que é robista, tá usando aí na casa E deixar nossos carros aí filé E o sofá da casa e tudo mais Mas, sem rolação, eu já vou abrir aqui junto com vocês A nova extratora aqui da Cacher Bom galera, eu vou pegar então a minha faquinha aqui, ó E já vou tá abrindo aqui junto com vocês Lembrando que ainda não abri Eu quero até ter a mesma sensação junto com vocês Aí a hora que eu abri que a A extratora aqui da Cacher, ó Então, abrindo aqui o lápis E o laque do centro aqui, ó Ó Puxou também pra ver como que é esse modelo dela aqui, ó E como que ela vem, né A apresentação dela aqui, ó Então, começando Ela já vem aqui, ó A extratora Vem o bocal Se eu não me engano, esse maior aqui, ó É pra você tá limpando, né O tapete da casa, né Limpando o chão Ela faz também Dá pra você limpar o chão com ela Ó, tá lacradinho Daqui a pouco eu já Já abro pra mostrar pra vocês Ó, coloquei ela no chão aqui, ó Aqui vai dar pra vocês terem uma visão melhor Então, ela vem aqui, ó Deixa eu ver o que que é isso, ó Ela vem nos tubos As rodinhas, ó Ela tá desmontada ainda Vou colocar esse da mesa aqui Lá vem mais Essa mangueira, ó Tudo lacado Uma ótima apresentação aí, ó Tacadinho A extratora em si Aqui deve ser, ó O filtro dela, né De sujeira Que é um filtro lavável Você pode lavar também Não precisa trocar todas as vezes Ele é, né Reutilizável Vem aqui o manual Vem aqui, ó Esse outro bocal também, ó Que é pra você limpar também O chão, né O chão, carpete, tapete Tudo mais É mais pra tapete, eu acho, né No caso, carpete Vem aqui a máquina Ela vem aqui, ó Mais essa peça aqui, ó Que deve ser da extratora também, né Pode jogar a água Se eu não me engano Vem aqui o cabo E ela aqui Que eu vou tá tirando aqui Pra gente ver, ó Ó E olha como ela é compacta, galera, ó Não é tão pesada É um peso bom Razoável Agora eu vou mostrar Em detalhes aqui pra vocês, ó Então, caixa profissional Ela vem aqui, ó As tampinhas De abrir a tampa dela Vou dar a volta completa aqui, ó Ser lindo e metro É uma máquina Bem bonita mesmo, galera E como eu falei Bem compacta, ó Ela não é tão grande Então, facinho de você guardar Em qualquer cantinho da sua casa, né Ou até mesmo na caixa dela, né Coloca em qualquer cantinho aí Que você vai Guardá-la certinho Vou abrir aqui a tampa Pra gente ver Ó, aqui são os botões Se eu não me engano Esse aqui deve ser pra jogar água E esse aqui pra Ligar o motor de aspiração Acho que deve ser isso Ainda não sei direito, ó Vou aprender junto com vocês aqui também, ó Ó, minha mangueirinha O filtro E tudo mais, ó Agora eu vou ter que ler certinho Que não é o manual Pra mim não fazer nada errado E olha uma coisa legal Que eu tava vendo aqui no manual, galera A nossa Essa menorzinha aqui, ó Que é mais pulso da casa Essas maiores São mais recomendáveis, né Pra quem trabalha na área, né Tem uma estética automotiva Uma pessoa que precisa, né Tá lavando muito e muitos carros aí Fazendo muitas limpezas aí Nos bancos do carro Da casa e tudo mais É bom você comprar as maiores Mas pra quem é da casa Você pode comprar aqui, ó A 4 barra 15, né Que é a menorzinha Depois tem a 4 barra 20 Que é a média E a 4 barra 30 Que é a grandona Que daí mais Pra quem trabalha com isso mesmo, né E precisa fazer muitas limpezas aí Durante o dia Mas pra gente Que vai usar a máquina De vez em quando Então já tá de bom tamanho Usar aqui a menorzinha Que é a 4 barra 15 E agora eu coloquei aqui no chão, galera Só pra vocês terem uma noção De tudo que vem nela aí, ó Olha como é bastante coisa E só dentro desse saco aqui, ó Tem bastante coisa Vou começar aqui pra gente ver, ó Ó, começando pelos tubos aqui, ó Que dá pra você alongar Ele fica bem comprido, ó Olha que legal Fica gigante, ó Não dá nem pra pegar aqui na câmera, ó Tão comprido que fica Também esses dois tubos E olha esse bocalzinho, galera Que era o meu sonho, ó Limpar o banco com ele aqui, ó Vou até abrir que tá lacradinho também, ó Olha esse bocalzinho transparente aqui, galera Olha isso Ó, pra gente puxar, né Toda aquela sujeira do banco do carro Daqui a pouquinho já vou tá testando aqui com vocês O bocalzinho, ó Ele injeta aqui, né O produto, pode ser a água Ou o produto que você vai limpar o banco Ou apenas a água Pra fazer o enxague E já puxa aqui toda aquela sujeira, ó Deixa eu ver o que mais veio aqui Ó, veio mais um rodinho Que eu não sei pra que que é Tem umas escovinhas Deixa eu ver aqui mais Um bocalzinho igual de aspirador de pó Que ela também, além de ser extratora Ela aspira pó e água Deixa eu ver o que mais veio aqui Ó, um cabo Que eu vou ter que ver no manual depois Como que é ligado ele As rodinhas, né Vou tá mostrando duas aqui só Pra vocês terem uma noção, ó As rodinhas Deixar aqui dentro pra não perder E mais Essa peça aqui também, ó Que eu não sei onde que vai, ó Deve ser também fazer parte da Da extratora também, ó Então uma máquina bem completa mesmo, galera Bastante história Fora as rodinhas aqui E outras coisinhas mais E agora eu vou pegar aqui o manual, ó E vou ler certinho como que faz a montagem dela E logo após eu venho, né Com ela toda montada Pra gente tá testando lá no banco do carro Fazendo toda uma limpeza Pronto, galera Já fiz a montagem dela Coloquei aqui as rodinhas e tudo mais A rodinha é facinha É só encaixar E vou tirar aqui a tampa dela Pra vocês terem vendo Daí aqui, ó Aqui tem um filtro, galera Esse filtro aqui, ó Você tem que deixar, ó Tá mandando ele no manual deixar Então eu vou deixar o filtro que vem aqui Essa parte aqui Ele tem um reservatório aqui dentro É aqui que você vai colocar o produto pra limpar Ou colocar água pura No meu caso aqui, ó Como eu tô sem o produto, né Eu vou tá colocando água pura aqui Pra vocês terem vendo, ó Pra depois a gente fazer um enxague lá no banco, ó Então eu vou colocar aqui um funilzinho, ó E vou tá colocando então aqui Dois litros de água A capacidade são quatro litros, ó Mas eu vou colocar dois, ó E lembrando que a própria caixa Vem dos produtos próprios, né Pra você tá fazendo a limpeza lá nos estofados Ele tem tanto em líquido ou pó Que você pode colocar ali no reservatório Mas como eu tô sem aqui, ó Então eu vou colocar apenas água pura, ó Que vai dar certo também do mesmo jeito, ó Daí só uma coisa importante, galera Daí pra quem for apenas aspirar A função aspirador de pó Você vai usar esse filtro aqui, ó Você remove esse daqui, ó Ele sai tipo um baldinho, ó E coloca esse Daí quando for apenas aspirar pó No meu caso Como a gente vai usar a função extrator A gente coloca esse balde aqui, né Que tem daí o recipiente aqui, né Que puxa a água Daí eu vou montar ela de volta aqui, galera, ó Tem que pegar essa mangueirinha que puxa a água Tem que colocar no No bocal aqui que vai ao reservatório, ó Encaixa ela aqui dentro, ó Depois eu só tô colocando, né Achando que é A posição certa aqui, ó Gira ela aqui Coloca aqui pra um lado Vira o mesmo Outro lado aqui, o mesmo jeito Frente, pronto Está pronto aqui Praticamente a nossa extratora Daí agora eu vou conectar aqui A mangueira dela aqui Pra vocês estarem vendo, ó Ó, então essa aqui Que vai ser, né A mangueira já tá aqui Com o gatilho Que eu já coloquei também, ó Você encaixa ele aqui Encaixei o bico Muito simples Daí esse fio aqui, ó Que vem dessa parte aqui, ó Do gatilho Você vai encaixar ele aqui, ó Só você colocar aqui, ó Ele vai fazer um estralinho Pronto Já encaixou E mesma coisa aqui Com o bocal da mangueira, ó Encaixa aqui nessa parte, ó Pronto Fez o encaixe Tá pronto aí a nossa extratora Daí aqui no gatilho, galera Eu vou utilizar esse bocal aqui, ó Transparente, né Pra ver puxando sujeira Mesmo que vai encaixar ele aqui Eu tenho uma borrachinha aqui também, ó Onde tá o meu dedo aqui, ó Você vai apertar ela aqui, ó Ela vai encaixar, ó Encaixou pronto Está pronto aí, ó E lembrando que você pode utilizar também Esse bico maior aqui Que vem nela, ó Pra aspirar daí tapete Colchões Coisas maiores assim Mas ali do carro Como é pequeno Então eu vou utilizar esse bocal aqui, né Que é menor Que vai facilitar pra gente estar Fazendo nossos cantinhos Daí aqui no banco do carro, galera Só pra mostrar Olha como tá sujo esse banco aqui, ó Banco do passageiro aqui, ó Tem diversas manchas, ó Então eu vou tentar fazer aqui Metade do banco, né Pra gente comparar certinho O antes e o depois E o banco de trás aqui Também tem umas manchas, ó Tem umas manchas bem feias, ó Então eu vou tentar já ensinar De duas formas Eu vou utilizar dois produtos diferentes Tanto profissional Tanto caseiro Pra fazer aquela limpeza, ó E a gente vai fazer também Uma parte aqui Pra gente comparar Que tá bem manchado, ó O banco aqui de trás, né Tá cheio de manchas Tá bem cardido mesmo, ó Feinho E a mesma coisa aqui da frente, ó Então eu vou pegar ali A nossa máquina Daí só pra mostrar rapidinho Aqui pra vocês, galera Pra quem ficar na dúvida Onde tem o chuveirinho aqui, ó É onde você vai ligar o motor Que vai jogar a água, né Que vai puxar a água E vai jogar E esse outro desenho aqui Com uma flecha Quer dizer que ele vai fazer Aspiração, ó Vou ligar aqui, ó Ele faz aspiração, ó Beleza? Desliga ele aqui Ou se quiser Você liga só O de jogar água, ó Tem um bocalzinho aqui, ó Ó, que legal Ó, água jogando, ó Deixa eu tentar mostrar melhor Aqui pra vocês terem vindo, ó Ó, aqui é bem transparente Mas, ó É um jatinho de água Bem, ó, fininho, ó Então pode ser a água Ou o produto, né Que a gente vai jogar, ó E você pode também ligar Os dois também Que vai dar certo O mesmo jeito, ó Aspirações com a água, ó Ele já, ele já puxa Ó, lá Joga a água e já puxa, ó Ó, o senhor já faz Um enxague já na hora, ó E o que quer dizer Quando eu ligo os dois aqui, ó Quer dizer que ele já vai jogar a água E ao mesmo tempo Já vai puxar ela Então não vai dar tempo Nem de enxarcar o banco Não vai dar tempo Nem de molhar Que ele já vai jogar E já vai puxar Toda aquela sujeira Bom, galera Peguei e passei uma fita Bem no meio do banco aqui, ó Para depois estar comparando, né E o antes e o depois Então vou pegar aqui a extrator, ó Vou ligar o modo dela Só o modo água aqui, ó Só vou enxarcar de leve Que o banco, ó Só para mim colocar o produto E o produto ativar melhor, ó Ó Apenas água, ó Apenas pulverizar essa metade No banco de trás Eu fiz a mesma coisa Passei a fita aqui, né Peguei a parte bem manchada Só vou pulverizar aqui a água, ó Levemente, ó Só umas apertadinhas de nada, ó Beleza Daí aqui nessa parte Eu vou ensinar de forma caseira E no banco da frente Aqui eu vou ensinar de forma profissional Para vocês Daí comprei esse produto aqui, ó Que foi o mais barato Que eu achei Esse limpo estofado aqui, ó É tipo uma espuma mágica, né Mas é a mais baratinha Que eu achei, ó É bem fácil Estar aplicando também, ó Aplica ela diretamente aqui, ó Ela vai soltar essa espuma, ó É bem parecida com a espuma mágica Só que essa aqui Tá falando que é própria, né Para estofados Sofá, né Camas e tudo mais Ó Beleza Vou deixar ele agir por dois minutinhos Daí enquanto vai agir no banco da frente Eu vou pegar o banco de trás Aqui, ó Vou pegar um sabão de coco, ó Paguei dois reais no supermercado Sabão de lavar roupa de coco Ele não agride o tecido Vou jogar aqui num balde com água Vou pegar uma escova com cerdas macias Não pode ser aquela escova de roupa Que tem as cerdas duras Isso aqui é macia, molinha As cerdas dela Vou molhar aqui na água Vou pegar o meu sabão de coco, ó Que já ficou amolecendo ali na água E vou passar um pouquinho aqui na escova, ó A minha escova tá um pouquinho encardida, galera Mas não tá suja Porque ela tá velha mesmo, ó Faço aqui uma espuma Passo bem ela aqui E agora eu passo ali no banco, ó Passo aqui primeiro, ó Só pra soltar essa camada de sujeira mais grossa, ó Depois a máquina que vai fazer a limpeza mesmo mais profunda, ó Ó, passo aqui Vou molhando ela no balde pra dar uma Pra expulhar melhor, ó E vou ir passando, ó Passo tudo E quem quiser utilizar também o sabão de coco Detergente de coco aqui também, galera Ele é ótimo também, ó Passo aqui um pouquinho na escova, ó Ó, passo aqui um pouquinho nela Toma uma molhada nela aqui no balde E vem também fazendo a espregação, ó Em toda essa metade, ó Pra soltar, né Aquele encardido que tá No tecido E lembrando que o sabão de coco não agride Isso aqui é a forma caseira Daqui a pouco eu já mostro como tá ficando ali a nossa forma profissional E vem aqui, ó Ó, até não vou esfregar tanto Vou deixar que a estatura depois faça O seu serviço Daí aqui no banco da frente, galera Pode ver que ficou agindo, né A espuma aí, ó Vou pegar aqui a escova Já lavei ela ali, ó Já tirei o sabão de coco dela Vou pegar mais um pouquinho do produto aqui, ó Que é próprio, né Pra limpar estofado Vou passar aqui Vou fazer também uma esfregaçãzinha Pra ajudar A soltar alguma sujeirinha que esteja mais grossa, ó Cerdas bem macias, ó E vem, ó Quem não tiver a escova Pode passar daí com paninha Não tem problema Não faço agora a gente pegar surrinho aqui agora Ó A estatura aqui vai puxar profundamente, né Aquela sujeira que tá abrindo nada lá no fundo Aqui a gente só vai soltar essa camada mais superficial aqui, ó Beleza Acho que aqui já vai ser o suficiente Pra gente fazer o meu teste Agora eu vou pegar ali A estatura Vou ligar tanto a função que ele joga, né A água E também vou ligar junto com a aspiração, ó Daí agora vai ficar um pouquinho barulhento por causa da máquina Mas, ó Você vai daí apertar aqui o gatilho Vai jogar o produto E vai fazer o enxague da peça Vai enxaguar e já vai puxando aí Toda a água Então vou ligar ali pra vocês estarem vendo Aperta aqui a água E eu não entendo que ele vem puxando, ó Olha a cor de sujeira que tá ficando, ó Olha isso Ó, peguei o celular aqui na mão, galera Só pra você ficar limpei Então eu vou jogar a água, ó Pra fazer o enxague, ó E já vem aqui puxando, ó Olha a cadeira de água suja, ó Olha isso Olha que água suja, ó Olha só Olha quanta sujeira puxando Ele puxa lá do fundo mesmo do banco, ó Ó, agora que eu tô puxando, ó Primeiro eu vou jogar a água, ó Enxaguei bem Agora puxa, ó Olha que sujeira Olha isso, ó Vou jogar a água, ó Vou puxar, ó Pensa, ó Olha que água suja Puxando, ó Olha isso Nossa, olha só, galera Olha que aperto no banco, ó Olha quanto tava sujo esse banco, ó Então por isso que é de suma importância, né? Você ter uma extrator aí na sua casa, ó Olha só Ó, agora vou jogar um pouquinho de água Pra enxaguar, né? Ó Puxa, ó Ó Joga um pouco de água E puxa, ó E é bom que ele já vai secando o banco já, ó Aqui, ó Joga um pouco de água e puxa Olha isso Olha só, galera Olha que sujeira de trás aqui, ó Olha isso Joga um pouco de água e puxa, ó Nossa, galera Gostei, já Gostei de cara da máquina já, ó Ó Deixa limpinho o banco, ó Olha aí Olha só Vou focar bem pra você tá nevindo, ó Olha isso Ele puxa lá da alma Do Então com a escova, né? A gente tira aquela superficial Mas a extrator é que vai puxar mesmo aquela água Vou jogar um pouco de água aqui, ó Apertei a água, ó Ó Vou molhar bem Agora vou tentar puxar, ó Ó A hora que começou a sair a água limpa Quer dizer que já tá limpo O banco, ó E vem Aqui, ó Ó Aperto Nossa Olha só Olha quando eu aperto Pressiono contra o banco Que sujeira, galera É muito satisfatório de ver Limpando, ó Ó Mais uma vez Ó Apertei, ó Tô fazendo um pouco Pressionando Um pouco pra baixo Ó Vai sair toda aquela sujeira, ó Agora eu jogo aqui, ó Vou jogar um pouco de água E agora eu vou puxar, ó Toda aquela sujeira E vou apertar de novo, ó É, agora já tá parando de sair sujeira, ó Então já tá quase limpo, ó Mas aqui, galera, né? Apenas o exemplo Depois eu vou fazer bem certinho É ruim segurar O celular com a mamãe que fazer Agora vamos fazer aqui a parte de trás Então, lembrando que a parte de trás Aqui, né? Eu fiz de forma caseira Utilizando sabão de coco Vou pegar nossa máquina aqui, ó Vou ligar, então Pra soltar a água, né? O botãozinho que ele injeta a água E o botão da aspiração Venho aqui no meu bocal Jogo um pouco de água, ó Ó, já começa a sair sujeira Olha só Sem jogar água, ó Olha a cor que já tá saindo Mas joga um pouco de água, ó E, ó E por que que tem que jogar, galera? Pra você tirar agora o excesso de sabão, ó E agora aperta aqui, ó Olha isso Olha que sujeira saindo, ó Puxa lá do fundo aquela Aquela sujeira que tá muito impregnada, ó Essa parte tá manchada aqui, ó Vou apertar, ó Nossa, olha que cor Então pra quem conseguir comprar uma estatura, galera Compra que vale a pena, ó Dá pra você limpar o colchão da sua casa O sofá Dá pra limpar diversas coisas aí, ó Aquela parte tá mais manchada Vou tentar focar, ó Jogar um pouco de água, ó E olha Olha que cor começa a sair Vai enxaguando, ó Olha isso Joga um pouco de água E vem, ó Agora aqui de descer, ó Ó Muito satisfatório fazer isso, galera É legal demais, ó Vou caber Joga um pouco de água E vem, ó Aqui você pode injetar água ou não Só aspirar agora, ó Pra enxugar aqui o banco, ó Vai ficando limpinho, ó E se eu pressionar, ó Sai lá das entranhas a sujeira, ó Ó quantos sujeiros tá indo Joga um pouquinho de água, ó E como que eu vou saber a hora que tá limpa? A hora que começar a parar de sair a água suja Se começar a sair a água limpa Quer dizer que o banco já puxou toda Aquela sujeira, né Que tava no estofar aqui do banco, ó E quando eu tô com as duas mãos aqui, galera Eu posso apertar, fica melhor ainda, ó Joga um pouco de água, ó E faça com a mão aqui, ó Funcionando, ó Ele puxa melhor ainda aquela sujeira, ó Ó Todo aquele líquido, ó Então é bom fazer com as duas mãos, ó Como você fica controlando o gatilho Com a outra você vai apertando aqui, ó E vai fazendo toda a limpeza, ó Ó Olha que cor que sai a água, ó Joga um pouco de água E vem, ó Bom, galera Mas agora pro vídeo não ficar muito longo Eu vou esperar secar certinho Tanto o banco de trás Tanto o banco aqui da frente, né Eu vou dar mais depois Mais um peguinho Eu vou tentar fazer aqui Melhor pra vocês, ó E assim que o banco tiver seco Eu vou tirar a fita E vamos comparar certinho aí O antes e o depois Bom, galera Enquanto vai secando lá o banco do carro Deixa eu só mostrar a cor que ficou a água aqui pra vocês, ó Vocês abrem aqui Vocês dá pra tirar aqui, então Tira aquele canudinho Beleza Coloca aqui com cuidado no chão, ó Pra não estragar E aqui tipo um balde, ó Como eu tinha falado Então você tira essa parte E aqui vai aparecer a água Que já foi puxada lá do banco Ó, vou pegar aqui o balde mais pertinho Pra mostrar Olha isso, galera Olha que água suja Eu vou focar bem, ó Olha Que caldo sujo Isso só naquele pedacinho do banco Imagina a hora que limpar todo o banco lá do carro Olha isso Olha que imundice E água, ó Sujo Sujo ao extremo mesmo Isso limpando só uma pontinha do banco ali, ó Vou até jogar essa água aqui no chão Pra gente ver a cor dela, ó Olha que imundice, galera, ó Olha que água suja Então pra mostrar que realmente a extratora funciona, galera Ela puxa a sujeira que tá lá impregnada mesmo lá no fundo Que tá lá no estofado, lá na espuma do banco Ele consegue puxar, né E deixar limpinho aí o banco, ó E agora pro vídeo não ficar muito longo Eu vou esperar secar bem lá o banco E assim que o banco estiver bem seco mesmo Eu venho mostrando pra vocês o resultado E vou remover a fita E a gente vai comparar certinho aí o antes e o depois Bom, galera Esperei um dia para o outro pra secar bem E olha como que ficou o banco, galera Olha essa diferença Olha quanto tá bem mais encardido pra agora, ó Bem mais branquinho E já vou tirar aqui a fita pra gente ver, ó Ó, nem vou fazer muito suspense, ó Olha isso, galera Olha essa diferença Deixa eu chegar bem pertinho pra mostrar, ó Aqui dá pra ver certinho, ó Olha quanto tava manchada essa metade aqui, ó A risca tá bem aqui, ó Olha como ele já ficou bem mais clarinho Já mudou a cor E aqui tava bem mais encardido, ó Então só pra vocês terem uma ideia Um banco que aparentava não tá tão sujo, ó Olha quanto ele tava encardido, ó E olha que eu não passei direito, né Os produtos aqui Passei mais a extratora só Pra puxar, ó E mesmo assim, ó Olha como já ficou bem mais bonitinho Os desenhinhos e tudo mais, ó Dá pra ver de longe agora só Essa partinha aqui toda limpa Agora vamos pegar aqui a parte de trás, galera, ó Já secou também Vou começar a remover também as fitas, ó Já dá pra ver também que tá bem mais limpa a ponta Vou pegar aqui as fitas Já vou puxar aqui sem muito suspense também, ó Olha isso, galera Olha também a marquinha ficando aqui, ó Dá pra ver certinho, ó Essa parte ficou bem mais cinza E aqui dá pra ver emenda, ó Tá bem mais encardido Tá até grosso dentro de sujeira, ó E aqui já tá bem macio o banco, ó Bem molinho E aqui tá até duro, ó De tão sujo que tá aí manchado, ó É que essa cor aqui de estofado É um pouquinho ruim de ver, galera Mas dá pra vocês estarem vendo, ó A marquinha, ó Como já ficou bem mais coloridinho, ó As partes e tudo mais, ó Então essa parte aqui foi a parte que limpou, né Com o produto caseiro, com o sabão de coco E a parte da frente ali, ó Ó Que foi limpado, né Com o produto mais profissional Mas, ó Nesse ângulo aqui dá pra ver certinho agora, ó Aí, ó O antes e esse depois aí, ó Então eu vou mostrar, galera Que realmente ele funciona, ó A mesma coisa aqui, ó Deixa eu mudar aqui um pouco o ângulo, ó Olha como o lado de lá, ó Todo encardido E esse lado aqui, ó Totalmente mais clarinho, ó E vocês lembram que tem essa mesma mancha aqui, ó Ela vinha por tudo aqui, tudo manchado, ó Agora ficou só na metade de lá, né A mancha, né Onde tava a fita E aqui onde tava Saiu toda aquela mancha aí, ó Com o sabão de coco E aqui na frente a mesma coisa, né Então pra quem tava na dúvida Se a extrator da caixa funciona Realmente ela funciona E foi testada E aprovada aqui no canal da Aquiles TV E quem quiser comprar ela com desconto Eu vou deixar o link do site oficial da Caixa E também vou deixar o cupom de desconto Quem comprar utilizando meu cupom de desconto Vai ganhar um bom desconto Tanto na extratora Ou qualquer outro produto da Caixa Você também vai ganhar desconto Utilizando meu cupom aí Então vou deixar o link na descrição E quem quiser ver um outro vídeo Onde eu testei a lavadora da Caixa Que é a K3 Force Car Que é uma ótima lavadora Pra tá lavando o carro Já entra aqui, ó Que eu tenho certeza Que vocês vão tá gostando Desse outro lado aqui Eu vou deixar mais dois vídeos Pra vocês estarem assistindo Aqui no meio É pra você se inscrever no meu canal Pra você não perder nenhuma Dica que eu trago aqui E agradeço a todos vocês Que ficaram até o final do vídeo comigo Falou Valeu Tchau